Para mim, para mim, para mim Para mim, para mim, para mim Taxi com taxi, lê, 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 lê Alegra meu coração Eu sou sua mina de bebida Bem-vindo, minha mina Eu sou aquela que faz vida Que ama, doa e ama o mar Pois eu chamei que sou a bebe Vem, meu medo, vem e vai lá Nessa levada de romance Nosso lance tem que começar Começa tudo por aí, lindinho Começa tudo por aí, beijinho Oba, 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 oba Começa tudo por aí, lindinho Começa tudo por aí, beijinho Oba, 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 oba Ai, ai, não para, 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 não Taxi com taxi, lê, 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 lê Alegra meu coração Eu sou boneca, sou boneca Sou só velha, já bravo, já bravo Eu sou traquina, sou menina Sou tranquila, só sonhar Eu sou de luxo, sou seu cacho E o meu cacho não vai apagar Eu tô querendo fofinhar Acho que essa festa tem que começar Começa tudo por aí, lindinho Começa tudo por aí, beijinho Começa tudo por aí, beijinho Começa tudo por aí, beijinho Mamba, oba, 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 oba Ai, ai, para não, para não, para não, para não, para não, para não Bate, bate, leve, 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 alembra meu coração Ai, 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 ai